Música 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 Fala galera, beleza? De boa na lagoa? Tranquilo que eu me esquilo? Dando uma de Venue Xtreme? Meu pau carai, vai se fuder Venue Xtreme, meu cacete Aqui quem fala é o GameSpare mano E eu pulei na cabeça desse menino Porque eu sou Sou bolado da vida Vai seu bolado, corre menino, corre Corre, corre, cai, é beleza Mas como vocês podem ter vindo aqui Eu estou jogando The Simpsons É, vai ser uma Das séries principais A primeira série, talvez a série principal Do canal E aqui vamos para a Primeira Para a primeira missão E E Vocês podem ver o jogo Tá Tá em blaze mano Porque Mas na moral, na moral Sabe quem esse garoto parece? Na moral Parece Thales O Paçoca mano Parece Paçoca Paçoca Brincadeira É nóis que voava Thales Tô brincando Tô brincando Vou deixar o canal deles na descrição Pra vocês entenderem o que eu tô falando Mas beleza, sem atropelar as pessoas Sem atropelar as pessoas E olha mano Como eu sempre joguei Como eu sempre joguei G Tá na minha vida, cê sabe Eu sou muito Dei dirigir muito bem mano Muito bem Tá na minha frente mano Uuuuh Beleza, vamo aqui Tá certo Olha Duffy Não mano, pera aí Rapidão Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu apertar O F Aí eu configurei aqui Como no GTA Porque esse jogo é tipo Muito igual no GTA Aí eu configurei certinho aqui Não totalmente certo Mas eu fiz como se tivesse Esses controle do GTA Sander E Nossa, o meu house ali mano E aí A pool, beleza? Meu house Meu house Onde menino Menino nerd Opa Que da hora E aí A pool Boa Pô, na moral Esse tipo Tá muito igualzinho mano Olha, na moral Igualzinho Pô, sério, sério Que nunca lembra de Quem lembra desse episódio aqui? Do episódio que o cara tava perdido Não perdido Que ele ficou preso aqui Depois Talvez eu vou deixar na descrição Se eu achar Mas beleza Vamo falar aqui com a pool E a gente completou aqui a primeira missão né? Desculpa galera que eu tô meio Doente aqui Tô meio Cigado E a gente completou a primeira missão aqui Que era pegar o sorvete lá Que certas pessoas Como Homer Terminou com toda a sobremesa da casa Aí você me perguntou Como você sabe? É que galera Eu tava vendo lá o Tava vendo a série que o BKS2 Ele também fez Ele fez essa série lá E caiu Não tem graça velho Fez a série desses Simpsons No canal dele Mas eu acho que é velho esse O vídeo Então Aí o que que eu achei mano? Eu achei tão da hora Na moral Eu achei muito legal esse vídeo Esses vídeos mano O vídeo também tava muito bom O jogo também tava muito bom Sério mano Achei muito engraçado Nossa Eita porra Mano Parece que a Mardy Sei lá mano Ela deu uma de jump sabe? Nossa Parkour agora Ó o parkour mano Ó o parkour Que que é isso? Ó Pera aí Mardy vem cá Ó Vem cá Vem cá Mardy Uh Quase Lá na cabeça da Mardy Doing 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 Beleza Vamos lá com ela Segunda missão Ah É É Esse rover mano É como eu tinha dizido Eu to empregando algumas coisas Por ter visto Lá A série do 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 Edu né mano E caiu É Não tem graça velho Por acaso agora é mesmo que a gente tem que ir lá Levar o Trabalho da Lisa E a Marge disse que Que o Homer também pode aproveitar E já ir pro trabalho dele Mais ou menos isso Me desculpe se eu tô falando errado Vocês já zeraram o jogo Na moral, esse jogo aqui, mano Posso falar a verdade Eu nunca joguei assim Porque eu nunca fiquei sabendo desse jogo Mas assim, achei muito legal, mano Não é ideia Caraca, mano, eu dirijo tão bem Quanto no GTA aqui Traduzido, eu sou um barbeiro Um barbeiro que corta, rapaz Ele tem que pegar o táxi Tem que seguir ele Caraca Bora lá Ou eu tô passando corrida com ele Ah não, mano, sai Sai, mano Mano, eu perdi muito tempo Para, mano Ah, porra Esses carros ficam me atrapalhando Sacanagem, mano Puxa vida Vamos lá de novo, hein Agora a gente ganha Vamos lá Bora lá E dessa vez a gente consegue Vamos lá, vamos lá Se esses carros não ficam me atrapalhando, mano Se esses carros não ficam me atrapalhando Eu vou pegar logo aqui Eu vou pegar logo aqui, ó Uh Maneiro Bora lá Eu tô me pegando contra a mão, né O que que eu quero, né Eu vou pegar aqui contando, mano Peraí Peraí Eu ganhei, já ganhei Que é isso, mano Que é Game is Bear Game is Bear Eu sou o Game is Bear Meu nome é Game is Bear Sou colorido e divertido Eu sou o Game is Bear Amo o Game is Bear Gamo o Game is Bear Eu rato Game is Bear, rapaz Que é Game is Bear E como o Chris Place fala Game is Game is Bear Game is Game is Bear Eu sou o Game is Bear Meu nome é Game is Bear Que é a música que ele inventou, né, mano Listo Paródia Do Game is Bear Pra gente entregou aqui o trabalho da Lisa, né A gente conseguiu completar a missão aqui E aqui, galera Se vocês quiserem Eu vou estar vazando uma série Simplesmente Eu vou estar vazando uma série E deixem nos comentários Se vocês gostam assim Se vocês querem mesmo Uma série Desse jogo aqui Porque aí eu vou ficar Muito mais feliz de fazer Vou estar muito mais animado Pra fazer Sabendo que vocês querem Que eu faça uma série E a gente já completou As duas primeiras missões É... Acho que eu vou fazer mais uma Eu acho que eu vou fazer três ou quatro missões Por vídeo, assim, de Simples Porque as missões são bem pequenininhas Aí também tem missões extras Você vai encontrando aí, tipo Corridas Mais coisas Ah, e se eu não me engano Nessas telefônicas aqui Nesses lugares aqui Você pode comprar carros, mano Mano, mano Mano Que nem o P.R.B.O.N.E. que fala Mas beleza Como eu tava dizendo aí Que eu tava vendo a série Do... Do... Vou deixar Eu vou deixar Nossa, mano Eu vou deixar aqui o... Aí na descrição O primeiro vídeo Ou a lista de reprodução inteira Das séries dele Aí... Opa 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 Então beleza Agora a gente Ah, vamos postar uma corrida aqui Vamos postar uma corrida Pra deixar essa game Pra gente conseguir Deixar mais maneiro Opa Nós atropelamos o Ralph aqui Ralph, meu Deus Então a gente vai postar uma corrida aqui Nossa, o carro do Bart lá Mano, mó apelão Beleza Ó que apelão, mano Ó apelão Mas eu vou ganhar Vou ganhar Falou 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 Ó, rapaz Que é games bear, mano Nossa Que desapareceu Capitinha Capita Poxa Não, mano Vamos lá A gente tem que conseguir A gente tem que conseguir Eu vou conseguir, mano Eu vou conseguir Ó o Bart pegando outro caminho, mano Eu vi, eu vi lá Eu vi que ele pegou outro caminho Vou tentar pegar outro caminho aqui também Vai ser Bora lá, Homer A gente consegue, a gente consegue, mano A gente consegue, Homer Vamos Ah, com esse carro apelão aí Do Bart Você também quer o que, né Pegar aqui um caminho Vai Ó, mano Ah Caraca Última, eu acho O Bart fez um caminho Mas aqui Ah, e também tem umas abelhas aqui Que elas são Elas são meio São as abelhas mutantes, mano O Homer aqui cantando Você não vai me deixar cooperar, né, Homer Caraca, mano Caraca Vai, mano Eu tenho que conseguir, meu Deus Ó, mano Vamos lá A gente tem que conseguir Putz Não conseguimos, galera Mas No próximo vídeo No próximo episódio A gente vai continuar Numa corrida Ou vocês quiserem Deixa aí Se vocês querem Que eu continue Na corrida Ou eu continue Normal Mas também Coloca se vocês querem Aí Que eu continue Essa série E se vocês gostaram Deixe seu like Seu favorito Aí Muito obrigado A todos Que viram o vídeo Até aqui E é isso Beijo Na bunda De vocês Até a próxima Se inscreva No canal E Fui Como paçoca Tchau Tchau Tchau